E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio e hoje galera eu vim jogar um jogo que se chama Traffic Rider É um jogo de motinha que tem que fazer várias missões E deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seu amigo E eu vou explicar uma coisa Faz duas semanas que eu não posto vídeo por causa que eu tava muito ocupado Eu tava fazendo muita videoaula, eu tava fazendo muita tarefa de casa Então eu dei uma sumidinha de duas semanas, mas agora eu tô de volta Vou voltar firme e forte Então bora jogar galera Eu tô no nível 16 já Eu vou escolher o modo carreira Missão 19 Essa missão é difícil hein Morri galera Ah não, morri de novo Eu tô no nível 16 já 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 Ah não, morri de novo. Ah não, morri de novo. Ah não, não vou continuar não. 18 mil pontos galera, estou muito bem. Anúncio chato. Acho que eu vou pular missão, essa está muito difícil. Ah não, não tenho dinheiro para isso. Tá bom, vamos mais uma galera. Eu vou jogar mais uma partida. Ah não, o carro estava bem na frente. Ah não, morri de novo. 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 Eu vou gravar mais um vídeo, hein, galera E se inscreve no canal Do meu amigo Café com Leite Da Sorte E me segue no TikTok Que é Antônio Oliveira Oficial, galera Então, um abraço E fui!